Abertura Você é a minha vida Minha estrela, minha constelação A minha joia preferida O diamante negro do meu coração Quando estou ao seu lado Me sinto protegido totalmente E não há bomba nem tornado Que destrua Esse amor da gente Oh Nataline Me perdoe, estou errado Não tem nada a ver com seu passado Nosso amor não vai ter fim Oh Nataline Você é minha cachoeira Água pura na pedreira Que deságua sobre mim Eu tô falando de amor Eu tô falando de amor Tenho sido um idiota Inconsequente e covarde Eu não posso ir embora Porque você é um sonho Que virou verdade Oh Nataline, me perdoe, estou errado Não tem nada a ver com seu passado Nosso amor não vai ter fim Oh Nataline, você é minha cachoeira Água pura na pedreira Que deságua sobre mim Oh Nataline Oh Nataline